E aí, meninasã, pessoal, vou fazer mais um vídeo do Aoi, né, fico feliz que vocês estão gostando e continuem comentando, me apoiando, porque isso me ajuda muito, não esquece de curtir, comentar, se inscreve no canal para me ajudar e é isso aí, vou fazer mais um cover para vocês. Minha mãe chega semana que vem, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer os vídeos, vou tentar fazer o melhor que eu conseguir. E agora, sábado e domingo tem o Teatro Copélia, hoje é o último ensaio e é isso aí, galera. Tem livro ainda, 20 reais mais frete, quem quiser é só deixar aí embaixo o e-mail que eu mando para vocês. E não esquecem de escutar minha música, tá, e comenta, curte lá também, compartilha com todo mundo, mostra a música que me ajuda demais. E, beleza, acho que agora é só esses mesmos recados e fiquem com mais uma música do Aoi. Espero que vocês gostem. Valeu. E aí E aí E aí E aí o Minofilha-se no negrito-tá-lo, no negrito-tá-lo negrito-tá-lo Do que se onemunque-tá-lo negrito-tá-lo, e no se me caís-te-lo Kekushiu-a-ná-dí-te-vá-t-kyu-kana-vá-tá-tá-lo negrito-tá-lo 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 Quando aื่ another novel voyage�液 nógrito-tá-lo negrito-tá-lo 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 negrito-tá-%. O que é que é que é que é? O que é isso? PORILA MÊNCLE PORILA MÊNCLE PORILA MÊNCLE NO MEGUN CAINI SOB PUNCHE CAQUER 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 MEGO SOREMOR 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 DEFINOR SABE SOREMOR 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL